Olá, muito bom dia, eu me chamo Vanessa Santos e nesta manhã nós vamos orar ao nosso Pai e colocar as nossas vidas em teu altar, confiando na sua direção e recebendo todo o amor que ele tem para nos dar. Vamos deixar que o Espírito de Deus fale ao nosso coração e nos mostre o caminho que devemos seguir, pois só ele tem todas as respostas para as nossas perguntas. Então fique à vontade para fazer os seus pedidos para Deus, que nós vamos orar por você. Curta e compartilhe este vídeo para que mais pessoas sejam abençoadas e vamos profetizar e entregar no altar de Deus. Senhor, realiza o meu desejo e traga minha resposta em nome de Jesus. Entregue os seus pedidos no altar de Deus e confia. Senhor, realiza o meu desejo e traga minha resposta em nome de Jesus. Hoje é segunda-feira, dia 30 de agosto de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui e te agradecemos por todo o cuidado e carinho por nós. precisamos. Precisamos de ti, Senhor, para nos libertar de todas as nossas fraquezas e dos nossos erros e defeitos. Precisamos da tua presença em nós e da tua direção para nos guiar. precisamos, Senhor, da tua armadura de poder para nos libertar de todo o mal e de toda a obra das trevas. desfaz, meu Deus, desfaz, meu Deus, com toda a opressão do mal. Livra-nos dos homens maus e violentos e de todas as ciladas deste mundo. guia-nos sobre pastos verdejantes e águas tranquilas. Enche-nos com a tua fonte de águas vivas e nos faz conhecer o teu amor e a tua luz. que, diante de todos os obstáculos e provações, a tua luz ilumine as trevas e afaste os inimigos que tentam nos atrapalhar. traga-nos o livramento de todo assalto, acidentes, balas perdidas, laços de morte e de toda forma de ataque do mal. Aumenta a nossa fé em ti, Senhor, e nos capacita para seguir os teus passos e a entender e respeitar os teus mandamentos. Entregamos tudo o que somos a ti, meu Pai, e nos sentimos muito gratos por receber todas as tuas bênçãos, porque tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos prontos para receber de ti todas as tuas bênçãos, porque tu és o Deus que governa as nossas vidas e que nos ensina a esperar só em ti e a confiar no teu poder. Senhor, nós estamos prontos para receber o teu Espírito Santo e sermos inundados de toda a tua glória. Estamos prontos, meu Pai, para receber a tua cura e nos libertar de toda a doença física, emocional, sentimental e espiritual. Estamos prontos, meu Deus, para receber a restauração dos relacionamentos em crise e dos casamentos destruídos. Estamos prontos, meu Pai, para receber a tua fatura na nossa mesa, a tua provisão no nosso lar, a tua prosperidade em todos os nossos negócios, o teu sucesso na nossa vida profissional e financeira, e as tuas bênçãos em todos os nossos projetos, porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me, mansamente, a águas tranquilas. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria a mão algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos, no Salmos 139, versículos 17 e 18. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais os que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Pai amado, em nome de Jesus, nós desejamos conhecer os teus pensamentos e saber mais de ti. Precisamos entender o que o Senhor quer de nós. Quais são os teus planos para as nossas vidas? Mostra, meu Deus, as promessas que o Senhor tem reservado para nós. Pois buscamos conhecer o teu coração e descobrir as suas verdades. E nos encontrarmos em ti. Somos o que somos pela tua permissão. Temos o que temos pela sua concessão. E em Cristo Jesus, somos muito mais que vencedores. Não há Deus maior que ti, meu Pai. E não há outro além de ti. O Senhor nos tira do laço de morte e de todo o perigo mortal. A tua destra nos fortalece e nos livra dos ataques do inimigo. O teu poder nos afasta de tudo o que não provém de ti. A tua paz nos acalma a mente. E o teu amor nos conforta o coração. A tua luz nos protege de todo o trabalho de feitiçaria, de bruxaria e de toda a magia das trevas. Quebra as correntes que nos prendem. Solta as amarras que nos seguram. Tira os espinhos, corta as setas venenosas, derruba as muralhas. E elimina de uma vez por todas com todo o mal da nossa vida. Pois aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do nipotente, descansará. Direi do Senhor. Ele é o meu Deus, o meu refúgio. A minha fortaleza. E nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas. E debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará-te. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Coloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. E ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei, e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, eu clamo a ti. Para que entre na vida de cada pessoa que me acompanha em oração. Inclino os teus olhos, Senhor, para todo o coração que sofre nesse momento. De toda opressão maligna, e de todo medo e angústia. Afasta a ansiedade, meu Pai. E elimina com toda insegurança, desconfiança e descrença. Aumenta a tua fé no teu poder. E fortalece essa pessoa, com a tua presença. Abastece o teu coração, na tua fonte de águas vivas. Renova as tuas forças, e traga o teu poder e o teu amor. Guarda a nossa família, Senhor, e os nossos filhos. Guarda os nossos passos, meu Deus, e os nossos caminhos. Não nos deixe confundidos e envergonhados. E não permita que o mal triunfe sobre nós. Pois o inimigo vem para matar, roubar e destruir. Mas agora está repreendido pelo sangue de Jesus. Não permita, meu Pai, que as nossas fraquezas sejam dominadas pelo pecado. Mas que o teu Espírito Santo nos preencha completamente. Para que nada nos afaste de ti. Nós estamos aqui, Senhor. E declaramos a nossa total dependência do teu poder. E te pedimos que incline as tuas mãos sobre nós. Conduza-nos pelos teus caminhos, meu Pai. De amor e de Pai. Pois confiamos em ti e nos rendemos ao teu poder. E em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus.